Oi galera do meu coração, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com mais um vídeo para vocês Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho E vem comigo no meu Uniquid Ah mamãe, está demorando tanto Vamos ver se ela mandou alguma mensagem Ela mandou uma mensagem O que? A mamãe mandou fazer comida para todo mundo Será que eu vou conseguir? Vou olhar para a cozinha Júlia, eu vou deixar você aqui no caminho Que eu vou fazer um papai bem gostoso para a gente Agora eu vou tirar as palmas daqui de dentro Vamos ver o que tem aqui dentro Aqui tem feijão Aqui tem macarrão E aqui tem arroz E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto